o salve galera quem fala janta começando mais um vídeo bom galera eu vou tá fazendo um boxezinho aqui caramba na semana para aguentar doido velho é encomenda tarde encomenda segunda-feira recebi três hoje terça-feira é deixa eu ver 10 47 acabei de receber uma bom vamos abrir aqui rapidão não é dessa vez tenho 99% de chance certeza que não é um jogo vamos fazer um box alguma coisa diferente de um jogo porque atualmente tá aqui ó como eu disse tinha quase certeza que não era um o que tem aqui dentro ó papel parto com plástico bolha por dentro legal que evita impacto né bom galera saber se que eu comprei foi isso daqui ó comprei um mousezinho simples né azul tipo assim eu gosto de azul achei meio doido meio diferenciado aí ó é um mousezinho simples não tem muito o que dizer né mouse simples usa pilha uma pilha A bom pilha A não é aquela triple A que é um rim para achar e mousezinho sem fio né para que que é esse mouse para jogar não muito longe disso esse mousezinho aqui comprei galera foi barato acho que se eu não estou enganado nessa promoção da Black Week aí paguei foi 25 reais então é ele tem uma parte já fácil para destacar aqui ó deixa eu ver se vai destacar fácil vou precisar usar qualquer provavelmente não vai destacar tão fácil quanto deveria mas vamos puxar aqui tentar seguir o a linha ai caramba pronto agora foi bom galera qualquer ideia aqui a ideia é simplesmente quando eu estou assistindo seriado mexendo no deitado né e quero mudar de uma série para outra às vezes às vezes tem bug do reprodutor não não ir ou até mesmo quando eu estou deitado assistindo anime nos sites de anime online aí sim galera assista anime é acontece de não é não mudar de um episódio para o outro aí fica aquele bagulho meio chato né porque tipo a minha cadeira não dá para deitar legal nela não dá é muito muito incômodo já que eu não tenho um lugar bom para colocar os os pés e na cama eu tenho que estar me levantando toda hora para levantando toda hora né para conseguir para conseguir ver mudando de episódio então eu resolvi aproveitar que estava em promoção 25 reaizinho aí e comprar um mouse bom eu já tive muita muita coisa multi laser durou bastante então eu acredito que esse mouse não vai ser regra a exceção vamos lá olha multi laser sua vida melhor tecnologia 2.4 Ghz espero que isso daqui não interfira com sinal do wi-fi espero quer dizer não sei né porque aqui em casa tem dois sinais de wi-fi 2.4 Ghz e o 5.0 que seria o 5g né aí ó sensor dpi 1200 dpi é bom porque não é um mouse esse mouse que tem que parecer melhor que o mouse comum mouse como geralmente costuma ter 800 dpi tchau tá bom que o foco aí a compatibilidade windows mac linux micro receptor usb você só vai colocar isso daqui no computador e vai instalar uns drivers bem genérico para geralmente a generic usb no nome dos drivers para o mouse funcionar e mesmo que o mouse não tem muita frescura é só clique clique e scroll aí temos aqui ó um mouse no receptor manual do usuário aí tem aqui confiamos tanto em nosso produto que damos garantia de três anos e nossa central de relacionamento multi laser premiada que resolve o seu problema rapidinho pode contar com a gente hashtag tamo junto não veremos né bom era o modelo do mouse daqui ó mo 288 de vez que tem mais uma informação importante aqui atrás garantia esse produto possui três anos garantia a partir da data de venda nossa estimulidade sobre a garantia limita-se apenas a conserto troca de qualquer produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido utilizado corretamente é ou para você né sem entrar da pancada no mal já era as marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos fabricantes juntamente com as imagens foram a que utilizados com efeito ilustrativo efeito ilustrativo eu tenho medo vamos lá galera primeiro pegar o mouse aqui bom ele tipo tem uma aparência da hora galera tipo assim tem um tipo assim amor é grande vocês podem ver mas basicamente se mouse aqui é para ficar ou na cabeceira da minha cama quer dizer no armário no móvel que eu coloquei do lado da minha cama que ele é um uma parte de um guarda-roupa só que eu não usei as outras partes aqui que eu usei duas partes eram três e duas uma do lado do computador e uma do lado da cama é a ideia é ficar ali ou até mesmo de baixo do cobertor para quando tiver deitando só debaixo da cama mesmo bom vamos abrir aqui a parte da pilha sensor ótico isso daqui galera é esse buraco aqui eu já tive um outro mouse da o ex porém ele caiu no chão e se quebrou inteiro isso daqui é para você guardar o receptor quando você for tipo vou levar o meu computador tira que serve até para notebook a eu vou sair aí para não perder o sb se encaixa ele aqui dentro vamos ver aqui pilinha né é uma essa pilha é boa porque ela é grande fácil de achar e não é tão cara contra o ar que parece que tá dando um gemidão né que são três as seguido ou que alguém tá mandando mensagem na tweet querendo trolar e manda aquele a eu bote fica bugadão falando vamos ver aqui aqui ó receptor usb é a cama e daqui vem bem preso o meu recudou bagulzinho de fio tirado pronto bom como vocês podem ver aí ele não é banhado a ouro porque eu digo isso porque eu já tive um pecado se eu não estou enganado se eu não estou enganado da multilaser que a ponta dele era banhado a ouro mas também pelo preço de 25 reais eu não esperava nada tão é tão sofisticado bom aí ó USB 2.0 é 2.1 tipo assim de olhar eu não sei identificar né vai dar a taxa de transferência de dados dele e como eu disse isso daqui ó você vai sair ó sem caixa ué não é não e cara ainda não é porque eu tive um que você simplesmente poderia guardar o s o bagulho aqui dentro e apertava assim provavelmente seja né porque tem não não é não é não tinha um que você guardava aqui dentro e você podia se levar um mouse dentro do bolso para onde você quiser se usar bom vamos aí é esse cruzinha aqui ó que é esse cruzinho clica direito clica esquerdo bom galera eu não recomendo comprar esse tipo de mouse aqui não tô falando essa empresa específica mas esse tipo de mouse para jogos porque tem muito jogo que não vai saber utilizar a frequência certa digamos assim essa frequência certa do mouse e você vai tomar um dele muito grande você vai arrastar vai questão de arrastar dois três milissegundos depois pulado e quem joga fps sabe que milissegundos é a diferença entre matar e morrer literalmente nos jogos bom vamos abrir aqui pegar o manual o manual veio bem preso aqui dentro viu então vamos lá e só se tem alguma coisa importante que eu devo mostrar né que geralmente manual é plugar isso no computador aí geralmente você dá um clique aqui ou o mouse já liga direto dá um clique só para o computador reconhecer que esse adaptador é desse mouse ou também para ligar o mouse que tem nós que aqui não é só colocar a pilha que ele já liga direto uma e manual do usuário aí são vários modelos o meu modelo é o deixa eu ver aqui 288 aí esse daqui é 286 287 288 29 galera pelo que eu vi desses modelos aqui a única diferença é a cor aparentemente a única diferença é a cor é pelo menos eu não vi diferença nenhuma na a carcaça entre eles vamos lá primeiro passo para funcionar o mouse é necessário inserir a pilha vai conectar o micro um micro receptor computador abro compartilha compartilhamento na parte inferior do mouse inserir uma pilha o micro usb estará em seu compartimento na parte inferior do mouse aí ou seja como eu disse era para ele estar aqui só que não está aqui deixa eu ver dois paramento para o primeiro uso é que é importante que as galera às vezes não entende para o primeiro uso para meio do mouse inserir o micro receptor a porta usb do computador mantenha pouca distância entre o mouse receptor 20 centímetros caramba é muito curto velho talvez não dê para mim fazer o que eu tô querendo fazer com esse mouse o computador irá reconhecer o novo dispositivo automaticamente 3 especificação técnica conteúdo da embalagem e só bom eu esqueci de ver quantos metros eu não sei se isso daqui chegaria do coisa preciso que chegue pelo menos uns dois metros e meio a três metros mas qualquer coisa não é dar uma gambiarra mete um cabo extensor no computador para colocar isso para poder usar ele da cama aí não teria muito sentido poder ter sido nem comprar um mouse com fio e se você fazer isso né mas ok o galera está aí um boxezinho aqui até que meio demorado aqui do mouse da multilaser novamente modelo não sei por que eles colocaram modelo atrás né é modelo mo zero na mo 288 mousezinho azul achei bacana esse azul galera realmente achei bacana isso eu tava com medo de pegar um mouse preto é observações tava com medo de pegar o mouse preto e ele sumida mesmo mais no meu computador igual meu controle tv some e um branco fica muito encardido depois de duas três semanas usando que branco todo mundo sabe que branca é uma cor que encarde mas então galera está aí brigadão a todos finalizando mais um vídeo aqui valeu falou um forte abraço e até a próxima E aí